Queridos amigos e irmãos, amanhã 13 de março nós celebramos um ano desde a eleição de Jorge Bergoglio ao Solio de Pedro. E agora toda a igreja tem confiança nele, os fiéis sobretudo, pela sua grande capacidade de comunicador, pela sua abertura ao diálogo, pelas suas imagens de uma igreja pobre e missionária, pela sua fé no Deus misericordioso para com todos. Mas não só os fiéis lotam as igrejas e as praças para ouvi-lo. Apoiam-no e apontam para o sucesso da sua ação reformadora os bispos de todas as nações da América Latina, da América do Norte, da Europa, da África, da Ásia e assim por diante. Apoiam-nos os cardeais, as conferências episcopais, os presbíteros, as comunidades, os religiosos, afinal todos parece que sentem esta alegria. Também os irmãos de outras igrejas. Estimam-no e querem dialogar com ele, também os rabinos e as comunidades judaicas, os irmãos que pregam o Alcorão e até os não-crentes. Papa Francisco, antes de ser eleito, quando ainda era arcebispo de Buenos Aires, evitou tanto quanto possível as viagens a Roma. É bom lembrar isso, como é que ele conduziu aquele seu tempo e como ele agora está conduzindo a reforma da Cúria, com um olhar totalmente de fora, estranho e mesmo crítico. Ele aparece como alguém totalmente de fora. Francisco, o Papa Francisco, é um Papa não somente que não é italiano, não é romano, mas também que não é europeu. Ele vem, como ele mesmo dizia, do fim do mundo. Ao vir da América Latina, ele tem uma outra experiência de igreja. Uma igreja que sempre desejou estar próxima do povo. Ele insiste muito nesta imagem da igreja como povo de Deus, povo de fiéis. Francisco é um Papa que não viveu diretamente o acontecimento do Conselho Vaticano II. Para ele, o Conselho é uma evidência. Contrariamente aos seus predecessores, ele cita pouco os textos do Conselho. Provavelmente, por outro lado, porque ele os conhece menos, uma vez que não participou da sua elaboração. Mas para ele, em primeiro lugar, é o espírito do Conselho Vaticano II que conta. Isto é, a opção preferencial pelos pobres, mas também a cultura do diálogo e, como ele fala, a cultura do encontro. E, enfim, aquela recusa a condenar, a pronunciar anátomas. A igreja, com ele, podemos dizer que é plenamente post-conciliar. Acrescentamos também, por fim, que Francisco é um Papa jesuíta. O primeiro Papa jesuíta da história. Nisso, ele se distingue de todos os seus predecessores e não somente dos seus predecessores imediatos. É uma identidade que ele reivindica com facilidade, muito mais que sua identidade latino-americana. E que se reflete depois na sua maneira de governar e de aprender os problemas. O que me impressiona sempre é que ele compreende que, para alcançar as pessoas, são necessários atos confiáveis. E a credibilidade da mensagem evangélica passa pelo testemunho concreto. Isso explica o seu estilo novo, despojado, a estar recusa de todo luxo, de toda manifestação exterior de riqueza. Ele se esforça, é, para devolver a credibilidade à mensagem do Evangelho. Colocando o Evangelho acima da doutrina. O que não quer dizer que ele renegue a doutrina, mas que não fala muito dela. A título de comparação, Bento XVI era um grande teólogo. Seus ensinamentos são magníficos. Eu sinto saudade deles. Mas ele, talvez, teve pouco encontro com as pessoas. E, nisso, se vê a grande diferença entre ele e o Papa Francisco. O Papa Francisco quer ser mais pastor do que teólogo. Desse ponto de vista, ele se aproxima, sem dúvida, mais a João XXIII, que é os outros papas. É, que talvez tenham uma profundidade intelectual maior. Essa maneira que Francisco tem de querer ser próximo das pessoas, próximo do povo. Por isso, a recusa de uma certa pompa romana, um estilo mais simples, mais evangélico. Tudo isso o aproxima, certamente, a grande figura de João XXIII, que será canonizado no mês de abril. A relação com Paulo VI é menos evidente, menos imediata. Mas, vocês têm que lembrar que Francisco continua citando insistentemente Paulo VI. Cita ele muito mais do que qualquer outro Papa. Há grandes textos de Paulo VI que o Papa Francisco cita facilmente. Sobretudo no que diz respeito à dimensão missionária da Igreja. Em particular, ele cita a exortação apostólica Evangelii Nunciandi. Alguns papas foram mais reformadores que outros. Paulo VI, certamente, foi verdadeiramente um reformador. Mesmo se este aspecto, hoje, caiu um pouco no esquecimento. Mas, não devemos esquecer que no começo do seu pontificado, ele era muito popular. E que ele quis realmente mudar as coisas, do jeito que também o Papa Francisco está fazendo agora. É só pensar na reforma da liturgia ou ainda na reforma da curia romana. O Papa Bento XVI reformou as coisas especialmente por sua preocupação de jogar luz sobre todos os escândalos que poderiam ter acontecido, como o caso da pedofilia. Esta vontade de transparência deve indiscutivelmente ser creditada ao Papa Bento XVI, mesmo se esta não é uma reforma das estruturas e das instituições. Além disso, o que a história irá reter é, evidentemente, também o seu gesto forte da renúncia, que é um ato em si revolucionário e que permitiu, sem dúvida, a eleição do Papa Francisco. Nos seus discursos, o Papa Francisco invoca sempre a dimensão colegial, mostrando que deseja dar novamente um novo dinamismo a este espírito de colegialidade que foi se perdendo um pouco. Ele se dá conta de que é preciso exercer a colegialidade e que, no fundo, as decisões são melhores quando tomadas consultando outros. Este aspecto também tem a ver com a sua visão de igreja como povo de Deus e não simplesmente como estrutura hierárquica de poder. A pergunta feita alguns dias atrás é se ele, o Papa, é um homem que vive sozinho. Ele disse que o Papa não está sozinho no seu trabalho, porque está acompanhado e aconselhado por muitos. E seria um homem sozinho se decidisse sem ouvir ou fingindo ouvir. Mas ele mesmo lembrou que há um momento, quando se trata de decidir, de colocar uma assinatura, em que ele está sozinho, apenas com toda a sua responsabilidade e diante de Deus. Sabemos, ao longo deste ano, quanto é importante para ele esta questão da misericórdia. A ternura e a misericórdia são a essência da sua mensagem pastoral, são a essência, como ele diz, do Evangelho, o centro do Evangelho. Caso contrário, não se entende Jesus Cristo. Não conseguimos entender a ternura do Pai que o envia para nos ouvir, para nos curar, para nos salvar. Podemos ver em Papa Francisco muitos dotes. Caridade espiritual, atenção pelos diversos, extrema sociabilidade e alegria de espírito, simpatia e empatia. É a pessoa adequada para a finalidade e para a missão que se propôs. Mais de 90% dos fiéis estão com ele, mas os obstáculos são inúmeros. E o espírito da terra, como queiramos dizer, é uma, às vezes, uma muralha, é dificilíssima de erradicar. Os que não acreditam estão também dialogando com ele. E o Papa Francisco procura reunir também todos os governantes do mundo, dialogar com todos, derrubar as barreiras, denunciar interesses ilícitos, a vaidade dos poderosos, a demagogia, a inconsciência, a irresponsabilidade e, muitas das vezes, o despotismo e o privilégio. Francisco é amigo dos que não creem, que travam nessa batalha. E eles, por sua vez, são seus amigos. Ele gosta de estar entre as pessoas, junto com quem sofre. Gosta de ir ao encontro do povo, de ir nas paróquias. A um ano de sua eleição, a nós cabe acompanhá-lo com nossa oração. A nós cabe acolher as suas palavras e nos deixar guiar por estas palavras, que são aquelas que querem renovar a igreja na fidelidade ao Evangelho. Queremos aqui dar os nossos parabéns ao Papa Francisco e pedir que o Espírito do Senhor continue iluminando e santificando. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.